Se você é novo aqui no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações e ficar antenado em tudo que está acontecendo por aqui. Recentemente eu comecei a dropar algumas coisas da coleção, pelo menos algumas coisas repetidas, coleções duplicadas e eventuais mangás que eu tinha recebido aqui, que pretendo fazer com eles, uma loja online onde vá fazer um desapego de diversas coisas interessantes e por um preço justo, com o frete ali que se aproxime da realidade do colecionador. Uma dessas coleções que eu acabei de dropar foi a do Dragon Ball, fiz o drop dessa coleção e a gente está aguardando outros materiais chegar, tem muita coisa até fora daqui do estado para a gente receber e colocar tudo direitinho. Aproveitando que muitas outras pessoas que não conseguiram adquirir essa coleção do Dragon Ball, tem algumas brechas e alguns buracos ali na sua coleção. Pensando nisso, eu estou fazendo esse vídeo com os principais volumes que estão em promoção aqui na Amazon, que varia de 15% a 50%. E você que está com esses buracos aí na coleção, não pode perder a sua oportunidade. O volume 17, esse ali com a capa do Grande Frieza, o 18 com o Grande Patriarca, o 19 da equipe Gnew e o Frieza ali na sua primeira forma. Esses volumes estão com uma mega promoção. Além disso, o volume 21 também está com uma promoção incrível. Todos esses volumes que eu estou falando para você, ele está aí na Amazon com frete grátis. Uma mega promoção. E você pode adquirir esse material por um preço bem mais bacana, variando aí, como falei, de 15% a 50%. E é um material de luxo, um material bem bacana, primoroso. Olha só que capas lindas. Quem conhece Dragon Ball, quem conhece o anime, sabe que isso aqui dispensa comentários. Você vem a review ali só para conhecer o material gráfico. Se está bonito, se está legal, a capa está boa, se veio perfeitamente, se faz jus ao material original. E sim, Dragon Ball está muito bacana, está nesse formato muito bom. E até mesmo você que tem os mangás da Conrad, parou até o 17, o 18, não lembro até onde foi que eles lançaram. Você pode continuar comprando a partir desses volumes aqui. A única diferença, eu creio que vai ser só no papel e na capa dura. Que eu acho que o da Conrad, como estava falando com um amigo aqui, ele é papel offset, esse aqui é papel coché. E o da Conrad é capa cartão, esse é capa dura. Tem um vernizinho na capa e tal, mas eu não lembro da capa dos mangás da Conrad, porque faz muito tempo. Desde 2005, que eu não vejo aqueles mangás. E eles estão completinhos. Quem tem a coleção bonitinha, que é colecionador, que preserva o conteúdo com qualidade, tem eles perfeitamente. Então, fica muito mais fácil de você completar a sua coleção a partir desses volumes que estão em promoção. Além dos volumes que estão em promoção, o recente lançamento da editora Panini no quesito Dragon Ball é a edição número 24. Já tem review aqui no canal, está um mangá bonito, luxuoso, tem páginas coloridas, que isso dá um enriquecimento muito bacana. Essas páginas são originais dos mangás na época que eram lançados. Aqui está com forma original, nessa versão muito bonita, caprichadíssima. A impressão está perfeita. Fiz análise aqui de diversos desses mangás, pelo menos tem review da maioria, mostrando as páginas coloridas, mostrando os capítulos, a impressão. E, consequentemente, as capas e o resumo da lombada. Ou seja, todos juntinhos, formando o desenho da lombada. Que deveria ficar muito mais bonito, mas, infelizmente, a Panini deu uma fraquejada aí. Mas isso não é problema. A coleção está muito bonita. O preço de capa atual está de R$ 75,90. Então, você que vai pagar R$ 34,95 no mangá desse, vai ser muito vantajoso. Você está pagando ali, praticamente, a metade do valor de capa atual. E se você tem até o volume 16, corre e pega do 17 em diante. Vou colocar os links com as promoções mais recentes e o volume 24 também. E, se é novo aqui no canal, se inscreve, dá like nesse vídeo, que isso aqui é muito importante. O seu like vai levar esse conteúdo para mais pessoas. O seu comentário também é importante. Se inscreve, toca no sininho. E é isso, pessoal. Comprando aí nos links de afiliados que a gente tem da Amazon, você ainda ajuda o nosso canal imensamente, sem pagar um centavo a mais por isso. E vai receber com promoção, frente grátis, tudo com muita qualidade. E é isso, chegamos ao final desse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Até.